O Branquinho vai trazer informação pra gente. Branquinho, o velório já foi aberto ao público ou por enquanto só para a família? Boa tarde pra você. Boa tarde, Olores. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Nós estamos aqui na área destinada à entrada da imprensa. Veículos de comunicação de todo o Brasil já estão se posicionando aqui para ter acesso ao interior do ginásio Goiânia Arena. Ainda não foi aberto. Aliás, para a imprensa pode ser aberto nesse momento e para o público vai ser aberto já já. Filas de pessoas já se formam aqui aos arredores do estádio Serra Dourada e também aqui do ginásio Goiânia Arena. Dentre artistas que já chegaram aqui para prestar a última homenagem a Marília Mendonça já estão as amigas dela, as patroas Mayara e Maraíza, também a dupla Henrique e Juliano, Jorge, da dupla Jorge e Matheus e Matheus, da dupla Matheus e Cauã. Além do governador Ronaldo Caiado que já chegou também aqui ao local do evento e a família de Marília Mendonça também já teve acesso aqui ao ginásio. E agora nós da imprensa também entraremos. Agora a gente vê que atraiu a imprensa do Brasil inteiro, como a gente pode ver atrás de você aí, né Branquinho? Sim, com certeza. A imprensa do Brasil inteiro, vários veículos de comunicação de vários cantos do país estão reunidos aqui para a cobertura do funeral de Marília Mendonça. Um evento de grande proporção, um evento triste, né Luares? Mas sim, de grande proporção porque é a última homenagem a esta que é, com certeza, a maior cantora da atualidade no Brasil. Olha aí, você vê a movimentação, então nesse momento os jornalistas estão sendo ali comunicados, né? O que deve, como é que deve ser o procedimento aí? Então a previsão para o público é que só depois dessa, digamos assim, despedida da família aí no velório é que vão abrir para o público, né Branquinho? Os próximos minutos... O público também já deve ter acesso aqui ao local do velório porque o velório aberto ao público vai só até 4 da tarde depois o corpo da Marília Mendonça e do tio dela, empresário também, Silveira Dias sai daqui e vai para o cemitério Parque Memorial e o sepultamento vai ser restrito à família. Já já a gente volta, Luares, lá da parte de dentro do Goiânia Arena. Obrigado. Obrigado.